O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminhar E restaurar as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com o bastão Estás comigo com o bastão e com o cajado O Senhor é o pastor que me conduz Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com o óleo vos ungis minha cabeça E o meu cálice transporta O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade e todo o bem onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma